Estou com a Dilson, que é vice-diretor do Unificado Unidade de Itajaí. A Dilson, fala pra gente dessa superestrutura. É isso aí, Márcio. Num prédio de três andares, nossa unidade possui mais de 15 salas de aula, todas climatizadas. Conta também com ginásio de esportes, quadra coberta, bicicletário, sala de artes, espaço de dança, ludoteca, praça de alimentação, palco de eventos, playground. E atende alunos do primeiro ano do Fundamental até o terceiro do Médio. Acesse sistemaunificado.com.br